Sejam bem-vindos ao quinto vídeo da nossa maratona sobre Sekiro. Eu estou falando sempre qual o número do vídeo pra você que perdeu algum, volta e assiste todos. Porque, ó, eu tô fazendo um vídeo enorme, só que não entendi esse gesto que eu fiz aqui. Eu tô separando os tópicos pra não ficar muito maçante e não assustar vocês também com muita informação dentro de um vídeo só. Nesse vídeo vamos falar sobre a progressão do nosso personagem no jogo. Mas antes de eu começar, quero pedir pra vocês deixarem aquele gostei e se inscreverem se ainda não se inscreveram. Se tá no quinto vídeo e não se inscreveu ainda, sacanagem, né? Então, vamos lá. Então tá, como que funciona a moeda do jogo? Na série Souls temos as Souls, no Bloodborne temos os Blood Echoes, é isso, né? Echoes de sangue. E agora em Sekiro, o que que vai substituir isso? Bom, vai ser diferente. Aqui vamos ter a experiência e vamos ter o ouro. Tem o dinheiro e tem a experiência separadamente. Também muito diferente da série Souls. Esses itens não vão dropar nada quando você morre. Você não perde experiência, não perde dinheiro quando morre. Então, isso vai evitar com que você precise morrer e recuperar suas coisas. Não vai ter nada pra recuperar. Só que, quando você morre, ainda existe uma penalidade que não foi revelada. De acordo com o Miyazaki, ela é única, completamente única. E é muito mais pessoal do que nos outros jogos. O que ele quis dizer com isso ainda é um mistério muito grande. De acordo com as teorias que o Vatvidia fez no vídeo dele, a primeira possibilidade que ele sugeriu foi que, quando morremos, por estarmos ligados ao sangue ancestral do príncipe, lá do pequeno Lorde, que a nossa morte também penaliza ele. Ou seja, que ele também pode ficar mais fraco. Isso, talvez seja a hipótese mais interessante, porque, se isso acontecesse mesmo, chegaria um momento em que a gente morreria tanto, que o garotinho também morreria. E vocês imaginam o que isso significa? Lembra que eu falei? Ninguém tem maldição. Morte é permanente. Isso significaria o fim do seu save game. Você perderia o teu save, assim como é em Hellblade Senna Sacrifice. Se você morrer demais, o jogo acaba. Você tem que começar do início. É claro, na questão do Sekiro, tinha que ser muito, muito, muito pra isso acontecer. E seria interessante. Não disse que seria legal. Afinal de contas, eu sou o cara que morre demais jogando isso aí. E eu, com certeza, ia acabar matando o menininho. A segunda teoria do Vatvidia é sobre a tendência do mundo. Ser comum em Demon's Souls. Quanto mais você morre, mais penalizado sobre isso você vai acabar sendo. O jogo acaba, de certa forma, ficando mais difícil. A terceira possibilidade é que a cada morte nós ficamos cada vez mais corrompidos, digamos assim, por algum demônio ou, não sei, o Sekiro cada vez vai se degradando e ficando mais fraco ou mais demoníaco, enfim. Essa é a menos provável, na minha opinião. E como quarta hipótese, o Vatvidia citou o discernimento de Bloodborne. Que quanto mais discernimento você tem, mais negativamente o mundo vai mudando a sua forma. Inimigos vão aparecendo e você vai enxergando mais coisas. Talvez isso aconteça também no Sekiro com as criaturas bizarras que o Miyazaki criou. Não sei, talvez. Seria uma boa maneira de explicar e colocar essas criaturas no jogo. Tipo, imagina um boss que você só pode enfrentar depois de ter morrido tantas vezes. E caso contrário, você nem vê ele, tá ligado? Mas enfim, você tem outra teoria. Qual delas você acha mais plausível por aí? Mas tá, voltando lá naquele lance de experiência e dinheiro. Dinheiro, obviamente, a gente sabe pra que que serve. Mas a experiência, a gente vai matando inimigo, ganhando experiência, enchendo uma barrinha. Que a cada vez que enche, ao invés da gente ganhar um level, a gente ganha um ponto de habilidade. Pra ser usado numa árvore de talentos, uma árvore de skill. Essa árvore é dividida em três categorias. Três categorias. What the fuck, mano? Três. Shinobi, Samurai e Prosthetic. Que seria sobre... Não é a próstata, não é a próstata de ninguém. É sobre as próteses que a gente usa. Essa árvore de habilidades vai ter tanto habilidades ativas, quanto habilidades passivas. Pra quem não sabe a diferença, passiva é aquela que age sem você fazer nada. Ativa é aquela que você tem que fazer algum comando pra ativar aquela habilidade. No vídeo do VatVide, ele deu alguns exemplos sobre essas habilidades. Como, por exemplo, na aba Shinobi. Uma habilidade ativa é um wall jumping. Aquele que você bate na parede e pula mais. Tem alguns trechos que você vai ter que fazer isso aqui pra subir em algum lugar. E um exemplo de habilidade passiva é aumentar o dano dos seus ataques em stealth. Ou ataque crítico. Ou seja, o Shinobi é uma parada um pouco mais evasiva. Um pouco mais estratégica. Ou até mesmo voltada pro stealth. Relacionada a movimento e etc. Como exemplos na aba Prosthetic. Que são da prótese. A gente aumenta, por exemplo, com uma habilidade ativa. Combos com as nossas próteses. Como quando você joga Shuriken e consegue dar um dash pra frente logo em seguida. Ou quando você usa o Flame Vent e imbu e a sua espada com fogo logo em seguida. Isso são upgrades dessas ferramentas. Aí tem as passivas. Como, por exemplo, aumentar a quantidade de Shuriken lançada. Agora na aba Samurai. Que é mais voltada pro combate aberto. O combate geral. Como habilidades ativas. A gente vai ter vários combos e ataques diferentes pra fazer. Como, por exemplo, na demo. Tinha um ataque que você segurava R1 e L1. E o Sekiro fazia um corte em X com a Katana. E com certeza vão ter outros muitos combos e ataques diferentes pra gente fazer. E como habilidade passiva. Tem coisas como aumentar o poder da sua cura. Cada vez que você cura mais HP. Ou aumentar, por exemplo, o dano que você dá na postura do inimigo. Que é aquela barrinha que faz o inimigo cair. Fica vulnerável e etc. Eu já vou chegar um pouco nessa mecânica. Aparentemente você pode aumentar todos os talentos daquela árvore. Com o tempo, com a XP necessária. Claro que não vai ser muito fácil de fazer isso. Mas é legal você não precisar necessariamente se prender a só um estilo de gameplay. Você ter a gama toda pra usar caso queira. Pode ficar overpower? Pode. Mas se trata da From Software, eu acho que não. Matando inimigos a gente também consegue itens de crafting. Pra poder mudar as ferramentas. Pra poder melhorar elas. E matando minibossas a gente dropa itens chamados Prayer Beads. Que servem essencialmente pra gente aumentar, por exemplo, a quantidade de HP que a gente tem permanentemente. Ou a quantidade de postura também. Esses pontos de habilidade que você ganha, você vai usar eles nos ídolos do escultor. Que são basicamente as Bonfires de Sekiro. Ou possivelmente isso não ficou muito claro. Você só vai poder melhorar essas habilidades, essas paradas no templo. Peraí, mas que templo que eu tô falando? Vamos falar sobre ele no próximo vídeo. Tá bom? A gente se vê lá. Tchau. 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 Tchau.